As guerras naturalmente são a consequência do ódio que ainda alimentamos, os ressentimentos, a soma das aversões que cultivamos na intimidade doméstica e depois da intimidade doméstica vamos para a vida pública com semelhantes perturbações que depois de largo tempo criam aquela soma nefasta que chamamos de guerra. Mas o amor, o amor se for praticado tal qual Jesus nos ensinou, poderá nos livrar de semelhante calamidade.